O curso de pós-graduação em Direito Empresarial da PUC Goiás possui cinco módulos com uma carga horária que varia de 60 a 90 horas. Esse foi um dos critérios que ajudou a Natália a escolher a universidade. O que mais me chamou a atenção foi a escolha dos profissionais, os docentes, para passar o conteúdo para a gente, porque foi de forma extremamente aprofundada e eles trouxeram casos concretos, sabe? Porque são advogados, juristas que já atuam na área do Direito Empresarial ou semelhante à área do Direito Empresarial, às vezes na área cível e mais no geral, tudo mais, mas que eles já têm uma aplicabilidade prática porque eles trabalham com isso no cotidiano. Essa pós é destinada aos advogados, juízes, promotores, economistas, contadores e profissionais que buscam se aprofundar na área do Direito Comercial, sendo uma ótima oportunidade de ampliação mercadológica dentro de empresas. Essa pós nós trouxemos vários estudos, ele foi pensado com muito cuidado, cada detalhe, cada disciplina, no sentido de trazer conhecimento prático para cada um desses alunos. Então nós falamos desde contratos empresariais, desde recuperação judicial, até contratos mais complexos, como cisão, fusão, aquisição. As aulas do curso possuem uma estrutura atualizada, sendo 67% delas de forma presencial e 33% de forma remota, usando as plataformas digitais da PUC. Critérios que foram avaliados pelo Guilherme para aprofundar os seus conhecimentos no Direito Empresarial. Após a graduação aqui na PUC em Direito Empresarial, ela me possibilitou absorver muita prática dos professores de excelência que eles trouxeram. A gente teve experiência com professores internacionais. As disciplinas têm foco em aplicabilidade dos conhecimentos dentro das relações comerciais, além dos direitos e deveres de empresas e empresários, assuntos que interessaram o Sérgio. A pós-graduação foi excelente para todos, até para mim, por exemplo, que tem conhecimento na área empresarial, agregou bastante. As inscrições para a nova turma da pós-graduação já estão abertas, e a docente do curso faz um convite e orienta sobre como se inscrever e fazer parte dos novos alunos. Se você tem interesse, procura a Católica. Já tem toda a diretoria aqui da Católica que está preparada para poder receber o seu convite. Nós vamos te convidar para o quanto antes estar fazendo parte dessa nova turma. A gente tem toda a diretoria aqui da Católica que está preparada para poder receber o seu convite. A gente tem toda a diretoria aqui da Católica que está preparada para poder receber o seu convite. A gente tem toda a diretoria aqui da Católica. A gente tem toda a diretoria aqui da Católica que está preparada para poder receber o seu convite. A gente tem toda a diretoria aqui da Católica que está preparada para poder receber o seu convite.